Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Quinto ano, eu me chamo Ana Carla e eu sou professora, sou pedagoga, sou psicopedagoga e vou estar acompanhando vocês nas aulas online. E quando voltar, vamos torcer para tudo dar certo para a gente voltar, eu vou estar acompanhando vocês presencialmente. Então, aos pais, às mães, aos responsáveis, eu me apresento aqui agora como professora do quinto ano. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma revisão de tudo que a outra professora havia passado. Por isso, eu estou postando esse vídeo aqui agora. Nós vamos fazer uma breve revisão. Primeiro, nós vamos começar com o português, tá? E vamos ter também nossas aulas Zoom para estar tirando dúvidas. Combinado? Então, em português, lá na página 180, tem a leitura da imagem, né? Que tem um senhor na frente de um caixa e dois jovens atrás. Então, pelo que eu percebi, na língua portuguesa, nós vamos estudar sobre ética, né? Sobre atitudes éticas. Vocês, não sei se vocês já estudaram, mas de qualquer forma, tem na página 180, atitudes éticas, e na 181, tá? Vamos lá. Lá na página 182, tem a hora da conversa, né? Que tem umas perguntas que estão falando. O que a cena demonstra, né? Que tem um senhor lá no caixa, e os dois jovens deixou ele passar na frente. Por quê? Porque isso é uma atitude ética. Porque nós temos que respeitar os mais velhos, né? Os mais velhos, eles já estão cansados. Então, assim, tudo que a gente puder ajudar, a gente pode ajudar. Lá na página 181, nós temos uma cena ao contrário, né? Nós temos um idoso em pé e os jovens sentados, que não levantaram para o idoso sentar. Isso não é uma atitude nada ética, porque lembra que nós devemos respeitar os idosos? Não é verdade? Lá na página 182, ainda vai falar sobre a ética. Na página 183, vai ter um texto, né? Falando sobre a ética também. E depois, vão ter atividades na página 186, que a gente vai responder sobre a pergunta do texto, né? Isso em linguagem. Em matemática, vamos lá para a matemática agora. Ciências. E esse aqui é o livrinho de matemática, né? Vamos para a matemática agora. Só um minutinho. E aí, a matemática, o que a gente já aprendeu nesse terceiro bimeto? Vamos ver aqui. Vamos lá. Ah, nós aprendemos que tem fração, né, gente? Que legal. Então, tem um texto da Raposa e das Uvas, tem a fração, né? Fração. Então, nós vamos aprender muito sobre fração, combinado? E eu vou estar acompanhando vocês nas aulas Zoom e também postando vídeos. todos os dias, com as nossas tarefas, tá bom? E é um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, vocês pais, responsáveis, e virem para a Giovana e ela me repassa. Muito obrigada. E aí, tchau. Tá, tchau. E aí, tchau. Tchau. Obrigado.